Rapaziada, voltamos aí com mais um vídeo para o canal Dessa vez aí vamos mexer aqui no PS1 No PS1 Baby e Classic Ok? Então galera, é o seguinte Voltamos aí, vou só forrar aqui Só forrar aqui o aparelho para não ficar danificando e arranhando Vamos tentar fazer uma transfusão aí de um PS1 Baby Que está em 100% do seu funcionamento Correto? Para o PS1 FAT Correto? O videogame já recebeu a modificação galera Para aceitar qualquer tipo de leitor Eu mesmo fiz a modificação, depois eu explico para vocês Sei que esse vídeo vai dar muito choro Já sempre dá, já os meus leitos ficam com raiva Porque eu não apenas jogo, eu também sou um cientista Cientista também, é um cara, cientista para quem não sabe É um cara que estuda as coisas, entendeu? Um cara que tenta sempre, né? Tenta sempre fazer quase o que o impossível, né? Não sou um técnico, vou avisando, não tem nada a ver com a profissão de técnico, correto? Vou ajustar aqui a câmera A Michael Teotail, porque você além de chocator, é pica das galáxias Beleza, então pode odiar a vantagem, pode odiar mais Vamos abrir aqui o nosso PS1 Primeiro vamos abrir o Baby Vamos abrir aqui o Baby O Baby vocês sabem que estão funcionando normalmente Porque eu já mostrei em vídeo aí Quem acompanha o canal e acompanha Lembrando a vocês Sempre ler a descrição do vídeo, certo? Nossa, a ponta está meio estranha Deixa eu abrir essa chave aqui Sempre ler a descrição do vídeo Que é uma maneira de eu estar atualizando vocês aí Em relação ao próprio vídeo Algum detalhe a mais Eu não vou tirar o vídeo do ar e colocar um novo, né? Simplesmente eu vou atualizar pela descrição Algum detalhe que faltou, né? Então, vou estar sempre ali Atualizando vocês pela descrição do vídeo, ok? Ah, se não for pedir demais aí Compartilhe o vídeo com uma amiga aí Entendeu? Eu falo do canal aí também Isso ajuda no crescimento do canal E também, galera É uma forma também de incentivar, né? Eu trazer mais vídeos Porque se a galera não participa A galera não comenta Para que eu vou botar vídeo? Entendeu? Então, eu acho que Quando você se inscreve no canal É para isso É para participar Interagir com o seu Com o seu criador de conteúdo Eu, por exemplo Eu não assisto televisão Não gosto de televisão Certo? Então, eu estou sempre assistindo Alguma coisa relacionada Com algum interesse meu O canhão está aqui Vou retirar o canhão com cuidado Tem um detalhe aqui, galera No canhão do PS1 Que ele para ser compatível Ele tem que ter um tamanho da fita Se esse aqui não for A gente vai ficar com a próxima vez aí Porque o PS1 FET Ele tem um distanciamento maior A fita de... A fita Em relação a fita aqui A fita que você... Liga o canhão, certo? Está aí Olha o tamanho do monstro Sai da jaula Certo? Vamos dar uma olhada aqui Tomara que dê bom Eu vou ter que sentar Porque aqui está foda Existem até uns adaptadores Que você compra Para colocar Mas Achar que no Brasil É impossível Você tem que importar Esse adaptador Ele coube aqui Ele ficou um pouco curto Vocês vão testar Para ver Testar aqui o brinquedo Testar aqui a criança Ligar aqui Certo Precisa de uma tomada também Tomada aqui Tomada É a mesma do PS2, galera A mesma tomada que eu uso no PS2 Eu uso no PS1 FET Eu prefiro Com a tomada Aqui praticamente que universal Essa mesma tomada Eu uso no PS2 FET No PS1 FET No Xbox clássico Ligou aqui, ó Deixa eu ligar aqui Aqueles onzinhos de teste Bem, o canhão Está dando resposta Mas o vídeo lá Não deu Ah tá Ele está pelo outro vídeo Está pegando Aqui vocês conseguem ver, ó O telhinho ali Ele está nesse vídeo aqui, ó De alguma maneira Ele não entrou nesse vídeo aqui Mas tudo bem Faz diferença nenhuma para mim Eu já expliquei no vídeo anterior Como é que funciona As entradas dele Deve ser alguma coisa aí De programação interna dele Depois eu vejo Detalhe que é que ele funciona Certo Faz o teste Que eu vejo um jogo aqui Esse ele vai ler Eu estou conseguindo botar Me tem um botar Só um vídeo aqui Para o seu Para o seu Ele existe Briga pela bola Gol Brasil Está lá, galera O nosso fete está 100% agora Gol Galera, é o seguinte Adaptação aqui Qualquer coisa Vocês coloquem aqui Um simples corte aqui Para poder caber Poder caber aí O Caber aí O canhão do PS1 Baby No fete Só o Mac Faz isso Tá bom Tá bom Meus haters Vocês são fracos demais Meus haters Quero arrumar Um hater mais forte Vocês são fracos demais Querem criticar A mim Porra Pernutella Fechar aqui O nosso Baby Agora vai ter Mais choro Agora E depois Que a gente Botar esse Play 1 Para funcionar Esse aqui É colete Esse aqui Eu vou fazer Toda a limpeza De higienização Isso aí é outro Vídeo, galera Certo Isso aí é outra Situação Primeiramente Vamos Primeiramente Vamos Já Quero jogar Um pouquinho Certo Deixa eu Botar aqui E lembrando Que esse Canhão do Baby Que eu coloquei ali O canhão Ele está Vamos dizer 90% bom Certo 90% bom Mas Por que não 100% Porque Só vai ficar 100% Depois que eu Fizer uma limpeza Nele Bonitinho Bem Vamos ver Deixa eu botar Um jogo Aqui O jogo Está todo Arranhado Está Arranhado Não Vou mandar Está aqui Para ver Se o som Está vazando O áudio Liguei Correto Funciona legal Está show Para caralho Para caralho Está bonito Vou botar Um controle Aqui Qualquer Mas Controle De P1 Baby Mesmo Não vai Ofender Não O FAT Não Aceita Qualquer controle Aceita controle De PS2 Original Falso Vamos ver Se está funcionando Está rodando O joguinho Aí galera Mais um Que ressurgiu Das cinzas Mais um Mais um Para a gente Se divertir Está lá Funcionando Que é uma beleza Certo Temos aqui O doador O doador Foi nosso Baby Certo Show de bola Para finalizar O vídeo Vamos lá Para a televisão E CD Grandona O doador E aí E aí E aí Ah, viado, me acertou Não segura Tá lá, galera Testamos aí o brinquedo, certo? Eita, formato estranho Ainda tem um detalhe ainda, ó Canhão de baby, tá? Fete canhão de baby Quem sabe faz ao vivo, né, galera? Quem sabe faz ao vivo, valeu? Tá bom? Tamo junto Então tchau Maybe You should pull the fucking trigger Pull the trigger Ain't nobody gonna do for you